Pessoal, vamos falar sobre a situação na Armênia e no Azerbaijão. A situação lá teve um recrudescimento militar ali. Vamos entender o que está acontecendo. Essa guerra não tem a ver diretamente com a guerra da Ucrânia, mas pode ter repercussões por lá também. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que estou trazendo aqui para vocês, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias. Se você quiser sugerir uma notícia para a gente falar aqui, é só você ir lá no nosso site, lá tem um cadastrozinho que você tem que fazer, pode escolher o nome que você quiser para você, e daí você pode em seguida fornecer, botar links de notícias que, se forem legais, a gente vai acabar falando aqui. Pois bem, vamos usar aqui o próprio sistema da Live WAMAP. Ele tem essa visão aqui também na região do Cáucaso. E, bom, qual que é o problema que existe aqui? Essa região sempre foi uma região, uma grande mistura de países, de etnias, de religiões, e com o final do regime soviético, porque antes disso não tinha problema nenhum, porque todo mundo estava debaixo da União Soviética, não mudava nada. Quando acabou a União Soviética, resolveram traçar aqui os limites corretos. E nessa região isso foi um problema sério. Por quê? Porque você tem três países aqui, a Geórgia, a Armênia e o Azerbaijão, que, na verdade, é uma mistureba global. Aqui tem um monte de gente de um que mora no outro, é um monte de esclave, enclave e coisa e tal. E o problema que eles têm, o problema mais sério que eles têm, é esse daqui. A primeira coisa, o Azerbaijão tem um chamado exclave aqui, olha só. Está vendo esse pedaço aqui? Esse pedaço aqui é do Azerbaijão, embora não esteja ligado para o Azerbaijão, porque essa região aqui é a Armênia. Todo esse corredor aqui é a Armênia, mas aqui é a Azerbaijão e aqui é a Azerbaijão também. Aqui é a parte principal, digamos, do Azerbaijão. Mas não é só isso. Nessa região aqui, chamada de Nogorno-Karabá, é uma região que tem um pedaço dela aqui, uma parte dela aqui dentro, que é habitada por muitos armênios. Então, embora essa parte fique dentro do Azerbaijão, a maior parte das pessoas que moram ali etnicamente e religiosamente são armênios. Inclusive tem a questão religiosa aqui, porque os armênios são católicos, ortodoxos, como os russos, e os azerbaijanis são muçulmanos. Enfim, aí que está toda a confusão. Por quê? Porque a Armênia quer essa região para ela, talvez como um exclave dela. Porque, veja, na região aqui de fronteira, na verdade, o pessoal é muçulmano, é azerbaijane mesmo. Mas aqui no meio tem uma região que é mais Armênia. Enfim, essa é a confusão toda. Só que ela não tem direito sobre isso. O Azerbaijão não dá direito, porque, segundo o Azerbaijão, embora tenha uma maioria de armênios aqui, não chega a 50%, tem uma grande quantidade, mas não chega a 50%, segundo diz o Azerbaijão. A Armênia discorda, lógico, sabe como é esse tipo de coisa. Enfim, gera esse conflito entre essas duas nações aqui. Esse conflito já estourou em guerra aberta algumas vezes, e o que a gente está vendo acontecer nesses últimos dias é justamente isso. A gente tem aqui algumas incursões de armênios no Azerbaijão e vice-versa. Dá para ver aqui alguns vídeos de combate, de tiro, de pessoas tentando avançar aqui na fronteira. O que é uma preocupação grande. Essa região vermelha que vocês estão vendo aqui não é que a Armênia domine ela não. Essa região vermelha aqui, se você olhar aqui, ela é controlada pela Rússia. O que aconteceu na época? Como a gente falou, aqui essa área pertence ao Azerbaijão, mas tem uma quantidade grande de pessoas da Armênia. Então qual foi a solução que eles deram da última vez que teve conflito? Formou-se um consórcio de países de fora, a Rússia e o Irã, que iriam governar ou pelo menos controlar essa área para evitar que o Azerbaijão sufocasse os armênios que tem aqui na região. Repara que pegaram um país católico, a Rússia, católico ortodoxo, e um país católico ortodoxo, que fala cristão ortodoxo, eu confesso para vocês que eu não tenho muito conhecimento, mas enfim. Um cristão ortodoxo, que é a Rússia, e muçulmano, que é o Irã, de forma que eles, em conjunto, estão garantindo que não haja violência nessa área. Nem para um lado, nem para o outro. Nem o Azerbaijão tente destruir a população armênia que tem ali, a população cristã que tem ali, mas que também a Armênia não vá invadir aquela área. Então essa área aqui é controlada por essas forças de paz da Rússia e do Irã, e o resto da área toda aqui de Nogor, no Karabá, é mantida pelo próprio Azerbaijão. Azerbaijão controla essa área toda aqui. A Armênia tem também a ajuda do PKK, que é um partido da Turquia. Então tem os rebeldes... É o que eu falo para vocês. É uma confusão essa região aqui. Então os turcos também têm Turquia aqui, e aí tem o pessoal da Geórgia, que fica mais aqui em cima. Enfim, o que aconteceu nos últimos dias? Por algum motivo, a gente não tem um motivo específico, começou a ter várias brigas na fronteira, mísseis lançados. O ministro da Defesa do Azerbaijão disse que os armênios entraram com uma provocação em larga escala na região de Dash Kazan, que é essa região aqui. Ou seja, os armênios tentaram invadir isso daqui para chegar nesse território que é ocupado pela maioria armênia. E os armênios falam o contrário, que na verdade estavam respondendo, foi o Azerbaijão que fez a provocação, e as forças armênias estavam apenas respondendo a provocação do Azerbaijão. Quem está certo nessa história, a gente não sabe. Não estávamos lá para saber quem que realmente começou essa coisa aqui. Até onde consta, ninguém invadiu ninguém. Então, embora tenham havido provocações, tiros de parte a parte, não houve invasão propriamente dita de local nenhum. Então, aqui estão os reportes de clashes entre Azerbaijão e Armênia. Lembra, é nessa regiãozinha aqui que está havendo o maior problema. Dá para ouvir os tiros no fundo, bombas, explosões. Aqui estão os Azerbaijãos, Azerbaijani lançando MLRS em direção a locais militares na Armênia. Enfim, está havendo uma briga na região. Parece que já morreram 49 soldados da Armênia. Essa é a informação que a gente tem aqui. 49 pessoas mortas pelo lançamento de bombas na fronteira. Enfim, por hora, o que a gente tem de informação é isso daí. É muito pouco. Há a briga na fronteira, houve tentativa, um lado acusa o outro de provocação, houve morte de pessoas do lado armênio, não temos informação se houve morte de pessoas do lado Azerbaijani. Vamos torcer para essa coisa toda não escalar mais ainda, não aumentar mais ainda, muito embora a gente esteja vendo aqui um monte de símbolos aqui nas últimas horas. Parece que o tempo todo está escalando essas tensões, estão aumentando as bolinhas aqui, as provocações e tiros e bombas e coisa e tal. Vamos torcer para essa coisa não avançar muito. Em que isso pode afetar a questão lá da Ucrânia? Lembra, como eu falei, essa região aqui é mantida pelos russos. Existe a possibilidade da Rússia, e olha só, aqui, essa parte aqui é a Rússia, essa aqui é o Daguestão, não é isso? É a Daguestão, uma região aqui da Rússia. Então existe a possibilidade da Rússia declarar mobilização para atuar na região aqui do Azerbaijão, para mandar soldados para lá. É uma possibilidade isso? É uma possibilidade. A Rússia pode usar esse diversionismo aqui para chamar tropas e coisa e tal, e depois usar isso na Ucrânia. Mas por ora, a gente não tem nenhuma indicação de que isso esteja acontecendo. Vamos esperar que essa coisa toda não evolua de forma ruim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.